Você passou pela fase de grupos da Libertadores, o Timão começou a jogar o fino do fino, pelo menos na Liberta. Esse gol no começo que garantiu toda a história feliz. Porém, se liga, Campeonato Brasileiro defendendo o atual título, né? O Timão venceu o ano passado, a gente ainda não perdeu nessa, porém também não venceu. 4 jogos, 4 empates, 12ª posição. Chuteirinha do último episódio da Nike, a gente vai manter outra da Nike. Mas vamos de pretinha linda demais, essa mercurial aqui. Então fala, rapaziada, geração gamer na parada com mais um episódio do N11 e fim da novela, pelo menos por enquanto. O N11 deu declaração ao jornal Olance que não, mano, não é mentira essa história de pré-contrato com o clube europeu, nada disso. O N11 segue no Corinthians até a abertura da próxima janela, onde ele vai ter que decidir o futuro. Ou renova com o Corinthians, ou assina o pré-contrato, ou deixa o contrato acabar, né? Que termina no final dessa temporada e todo mundo sabe que com 6 meses para o fim, ele já pode assinar um pré-contrato. No caso, ele queria assinar antes do fim. Mano, sem lógica esse rumor aí dos últimos episódios. Seguimos firmes e fortes, detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, e me siga no Instagram. Vamos lá, N11. Curte futebol mobile também, dá uma conferida no Geração Gamer 2, link na descrição. E bola rolando contra o Furacão no Brasileiro. Timão já começa no ataque, N11 está pedindo essa bola, ela vem pelo alto, Roger Guedes. Bola lançada lá no Roger Guedes de novo, N11 acompanha, sai do impedimento, saiu na boa, vamos devolver. Opa, se ali não deu tempo, né? Pedro Henrique demais no desarme. Roger Guedes, vai N11, tocou boa a bola, vem que vem time, vamos chegar, N11 na boa para chutar, meteu, bola explode no travessão, chute com veneno, com força, está tremendo até agora a trave da Neuquímica Arena. E a gente vai para o intervalo ali, mano, buscando o primeiro gol da vitória. Em segundo tempo já tem bolão do Roger Guedes para o N11, cavou ela, goleira, subindo, segura. Caramba, mano, que defesa, ele chegou no bote e fechou. E olha o Luan, o Luan voltou do empréstimo com o Santos, está saindo para a entrada do Mosquito. Ele não fez nada, assim como não fez durante toda a sua trajetória aqui na vida real do Corinthians. Não é o Bento que está no gol do Furacão, não, é o Léo Link, ele que é o goleiro da vez, bola subiu, Roger Guedes de N11. Mas Corinthians, Neuquímica, está todo mundo de pé nesse momento, expectativa da primeira vitória no brasileiro. Mas tem que sair o gol, aí N11, vai, marcação aperta, ele manda um bolão para o Cantija. O Cantijo, vai na bola, cara, ele esperou ela sair para tentar dominar. Inacreditável, cara, cinco jogos, cinco empates, décima terceira posição e a gente perdeu duas chances claras no jogo de hoje. E essa foi só para esquentar, se liga, nego, a oferta oficial, mais uma. Dessa vez é o América do México, todas as ofertas são recebidas, a gente não pede, uma vez que a janela está fechada. Mas o futebol mexicano está com grana, hein? Estão oferecendo 12 milhões anuais, 1 milhão por mês para o N11. E dá uma conferida aí, ó, hoje tem Bahia, hoje também tem Coritiba, Internacional e olha, olha, olha o último jogo da fase de grupos da Libertadores contra o Independiente. E ainda temos Fortaleza e provavelmente Grêmio Novo Horizontino, talvez até o Operário Ferroviário. Vamos que vamos, é só aquecimento, cara. N11 agora defendendo o timão contra o Bahia e é na Fonte Nova, linda, maravilhosa. Bola está rolando, pai. E tem aí o Bahia começando na pressão na cara do Cássio, defendendo já com quase 40 anos o nosso goleirão. Aí o timão puxa o contrário, tá aqui, N11 dispara, Juliana, bota na frente o passe. Mas teve bom, tabelinha, N11 e Adson, N11 limpou, bateu, salva o capitão do Bahia. Adson evita a saída também, bola está queimando ali na área, tira a zaga do Bahia. Lateral timão, N11, matou ela na caixa, fez o giro, linda jogada, batida perfeita, que isso? Ele defendeu incrível, inacreditável como chegou no cantinho para fazer essa defesaça. O nosso gol ficou madurinho. Aí o lateral batido, bola no N11. Vamos chegar, são dois. Ele dá o tapa, a bola não passa para o Adson. Segunda etapa, hein, já está rolando. Aí bola para o Giuliano. N11 está no passe, está pedindo na pegada, manda. Demorou, Giuliano. Boa jogada, hein. Ele saiu limpando todo mundo, mas não adiantou nada. Inicia tudo de novo. Aí N11, escora no Adson. Vai passando, vamos abrir lá no Adson de novo. Um, dois, N11, dominou lá. Caraca, caraca, velho. Não sai o gol e essa chance era perfeita. A gente ainda dominou para caprichar no chute, mas eu acho que foi empurrado ali, né. Um toque sutié, marcação ali, deu um toquezinho que desequilibrou o N11. Segue 0x0, mas com o Corinthians muito ofensivo. Tem mais jogada, tem mais N11, tem mais linha de fundo. Vamos para o baile. Dá uma penteada nela, chama. Chama, marcação não vem. Ele olha o Roger Guedes, linda a bola. Guedes, defendeu o goleiro de novo. Pega o timão, vem de contra-ataque. N11 ali na boa para o Cantigio. Passou o Adson, N11 está, cara. O Adson não dominou. A bola foi muito à frente. E o moleque valeu, hein. Valeu a raça do Adson, cruzamento, vai gol contra. Não sobra nem para a gente. Segue o timão descendo de novo. Bola para o Roger Guedes, N11 agora. Agora não pode perder, N11. Parou no goleiro. A gente está finalizando um tempão. Ele não, mano. Ele carregou mais. Ele deu dois passos depois da gente ter armado o chute. Vai, timão. Vai, N11. Bola no Roger Guedes. Acompanha. Já pediu, recebeu. É agora. Vamos para o baile. Vamos para o baile. Limpou o primeiro. Trouxe ela, N11. Aí, mano. Aí, mano. Gol do Corinthians. É de N11. Gol do Corinthians. Enfim, sai o Urucubaca nesse episódio. Quantos gols a gente perdeu? Está tipo o Gabigol, N11 hoje, hein. Perde um monte para fazer o primeiro. Mas vale aí o ponto positivo porque ele sempre está procurando a jogada. Sempre está bem posicionado ou está criando a oportunidade, né. Tem seus méritos, mano. Tem seus méritos. E ele balança a rede no último segundo para dar a primeira vitória do Corinthians no campeonato brasileiro. Agora sim. Cinco empates e uma vitória. Senhoras e senhores. Jogo contra o Coxa. A gente segue no fluxo. Bora aí, N11. Duas notícias boas, hein. A primeira subimos para 80 em over. Finalmente. E a segunda, cara. Ele está demais. Ele está criando muitas chances e promete fazer mais gols. E vamos tentar agora já de cara contra o Coxa. Tá, Belinha. Vai fluindo, vai fluindo. Linha de fundo. Vai pintar. Opa, opa. É pênalti. Penalidade máxima para o Timão. Não tenho que reclamar o time do Coritiba. Ele, N11, foi ligeiro. Foi muito esperto. Olha só. Normalmente a gente chega aí na linha de fundo e mete o cruzamento. Dessa vez a moral está melhorando. A gente vai encarar. Vai no mano a mano. E está aí o Maicon. Maicon na cobrança. Sarrede no ângulo. É gol do Timão. Corinthians 1 a 0. Mais jogada. Aí vamos. Vamos. Roger Red desenfiou esse passe no N11. Zagueirão com o meu rosca. Vamos. Limpa, limpa. E o que é isso? O que é isso? O que é isso? O N11. Gol do Corinthians. O N11. Esperto malandro. Sou rateiro como todo. O centroavante tem que ser. Roubou a bola. Pegou o atalho. Zagueirão com o meu rosca. A gente antecipa. Olha só. A malandragem. Puxamos para o meio. Já tiramos. Não foi falta. Não adianta a VAR nesse lance. Limpamos com um corte. O goleiro e o zagueiro. Para fazer 1 a 0. 1 a 2. O primeiro do N11. É uma falta perigosa. Dá para mandar no gol. Roger Red. Vai que atua. Deixou para o Maicon. O que é isso? O goleiro. Defendeu. Matheus Vital. Enfiou o passeio. N11 para o Nathel. Acompanha. Vai Nathel. Vai Nathel. Linha de fundo para o N11. Vamos meter na área. Para o Roger Red. Afasta a zaga. Mas volta com o Timão. Está ali dominando o Fausto Vera. Dele para o Vital. N11 devolve. Vamos lá. Vai Matheus Vital. No Maicon. Mais atrás. N11 vem buscar o jogo. Vamos lá. Caraca. É hora de encaixar o contrário. Está aqui N11. Já deu o tapa ali. Vem Vital. Esticou de três dedos no Mosquito. Que bola do Mosquito. Chegou. Batendo. Na trave. Que isso? Eu nem vi. Pisquei o olho na hora. Mais bola. Salve o Mosquito. N11. De prima. Ui. Vai. 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 N11. Calma o goleiro. Vai vir bola na área. Vamos puxar um pouco mais da frente a marcação. E ela vem no segundo pau para o N11. Zagueiro antes. Sobra Timão. Sobra do Timão. Sai do impedimento o N11. Pediu. Recebeu. É hora de ir para o fight. Ui. Vem quente, mano. Fim de jogo. Michael e N11. Vitória do Timão. O que duas vitórias não fazem? Sétima rodada foi embora. A gente já pulou para a sexta posição, cara. Estamos a exatos dois pontinhos do G4. N11, como eu disse, 80 de over. Nove gols em 22 partidas. A gente não está tão artilheiro, mas aos poucos ele está voltando. E já estamos aí no Beira Rio com bola rolando para Timão e Colorado. O jogo aqui é muito difícil, hein, mano. Logo no primeiro lance, se liga. Olha a chance que eles tiveram. O Cássio está em grande fase. Tem falta perigosa aí para o Inter. Nove minutos de jogo. Cai o Vidal na bola. Levantou. Fechada. Tira a zaga. Volta de novo com ele. Rolou para o meio. Edenilson. Chuta. Richard. Perdeu. É hora nossa. É nossa hora. Vai e voa a N11. Marcação está por ali. A gente gira. Toca na boa. Está no Paulinho. Ah, no Natel, aliás. Voltou lá na defesa, cara. Mata o nosso contra-ataque. Vem bola por cima. Brigou ali e não ganhou o Vidal. Segue a pressão colorada. E o chute frontal. Roger Guedes, ele está se dedicando. Diferente da vida real, né? Que é difícil ele voltar para ajudar a defesa. Vai saindo o Cantillo aí para a entrada do Robinho. Aliás, Robinho é do Inter. Tem bola ali com o Fagner. N11 pediu. Vai, 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 vai. Carimbar no Moledo. Na sobra. O Natel bati por cima. Mais Chimão, mais Sabela, mais N11. Mais Gustavo Mosquito. Bola devolvida. Vai, 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 vai. Garoto. Rede. Gol. Gol do Corinthians N11. Na tabela com o Mosquito. Finalmente a defesa do Inter falhou, cara. E falhou grosseiramente aí com o Moledo. Que deu um passo para o meio da área. Esqueceu que o N11 foi para fora dela. E a gente deu um passo para fora. E recebemos completamente livre. Para já chegar batendo de primeira. N11. Timão 1x0. E o Inter perdeu a bola ali. A chance do empate. O Timão vai para matar esse jogo no 2x0, hein. Esticada no N. N11 para cima do Moledo. Dessa vez ele foi bem, foi bem mal. Perdeu na sequência. N11 corre. O Natel está pedindo. N11 traz. Bati sem ângulo. O Natel ficou marcado, cara. Por isso eu não toquei. Se liga. Recuperamos ali do Moledo. O Natel estava na área. Eu fui para tocar. Ele ficou marcado. Puxei para dentro. E batemos aí sem ângulo mesmo. Mas ganhamos o escanteio, né. Tem bola. N11 ali no esquema. Vem fechadinha na segunda trave. Sobra no Natel. N11 pede. Já domina. Vai limpa. Traz. Traz. Que golaço. Não. Ela vai para fora. Vai acabar no Beira Rio. Terceira vitória. Seguida do Corinthians que embala na Série A novamente. Vamos rumo ao título, pai. Tem muito jogo pela frente. E N11 o craque do jogo novamente. E com esse resultado, oitava rodada, subimos para a quarta posição. E agora vamos matar essa fase de grupos da Libertadores contra o Independiente valendo a liderança. Os dois times estão na frente. Olha só, Corinthians e Independiente, 10 pontos. Os dois já estão classificados, mas a liderança é importante demais para, na teoria, pegar um adversário mais fraco nas oitavas. E, caras, olha só olhando a escalação do Independiente. O Perebinha está ali como volante. Está escalado como volante no banco de reservas. Provavelmente, cara, é um bug e ele deve ser, é óbvio, centroavante ou ponta esquerda ou ponta direita ou centroavante mesmo. Ele saiu da Chapecoense e está no futebol argentino e segue sua carreira. Será que teremos encontro N11 e Perebinha novamente nessa série? Encontro esse que aconteceu lá na Série B na primeira temporada. Agora pode acontecer aqui na quarta. Só vamos então, hein, rapaziada. Último jogo da fase de grupos, Libertadores da América. A N11 está ali em campo, o Perebinha no banco. Bola rolando. Já quase pegamos. Aí vem o Corinthians. N11 disparou, o mosquito mandou. Vamos de velocidade, pai. Chega para a encarada, uma penteada, a canetaça caiu. Seguiu, lance, o juiz mandou seguir. N11 vai, vai na trave. Na trave, velho. Como essa bola não entrou e como o juiz não parou o lance. Eu acho que, mano, parece que ele imaginou dar a lei da vantagem no pênalti. É meio bizarro isso, mas ele deu ali e a gente perde a chance. Vai, moleque. N11. Perebinha segue no banco, o timão segue pressionando. Linda, a bola é para fazer. Ele faz, faz, Adson. É gol do Corinthians, 1x0 aos 29. Amarelo aí para o Michael, uma falta feia, mano. Na entrada da área, independente pode bater essa direta. E é o Togini, cara. Camisa 17, caprichou. Explode na marreira. Agora mais duas alterações, Denis e Sonora. Ih, caraca, velho. Nada do Perebinha. Ele segue lá no banco. Duas alterações no Corinthians, ao 79. Segue, segue. Nada acontece lá com o Perebinha. Estou doidinho para ele entrar, mano. Para a gente ver pelo menos os dois juntos um pouquinho. Duas gerações de jogadores. O nosso rumo ao estralato. O último que a gente jogou, o Perebinha. Com mais de 120 episódios. E agora o N11, que é a nova geração. Aí o moleque chega. Vamos. Limpou. Olhou para a área. Foi cruzar. Não passa. E se liga nos caras, empatando o jogo com o Cabanillas. Eles empatam jogando no estádio dos caras na Argentina. Tudo igual no placar, mas a gente ainda segue sendo líder do grupo. Com um gol de saldo a mais que o Independiente. Falha bizonha aí do Bruno Mendes. O Duque Heróis tentou chegar, mas não deu tempo. Saída errada do Independiente. Tem mais um lance. E a Adson deixou o N11 na cara do goleiro. O Finto bateu dentro. Gol do Corinthians. É de N11. No reencontro com o Perebinha, que não saiu do banco. A gente faz o nosso. A gente faz o da vitória. Timão mais líder do que nunca. Classificadíssimo em primeiro no nosso grupo. E cara, que doideiro. O N11 entrou. O Perebinha entrou aí no último lance, mas era saída de borrola. Não dava para fazer mais nada. Perebinha e N11, vamos dizer assim. Ficaram juntos um segundo de jogo. O negócio agora é torcer para a sequência aí da carreira do Perebinha. Que ele joga até os 40 anos de idade. Ele deve estar próximo disso. Mas ainda está jogando em alto nível, né? Disputando uma Libertadores, mesmo que seja aí o banco no momento. Timão vai que vai, né? 13 pontos contra 10. E olha os classificados. Palmeiras no grupo 7. No grupo 8, o Santos. No grupo 1, o Furacão foi o Lanterninha. Nem para a Sul-Americana eles vão. E olha o Ogins, que é o atual vice-campeão da Liberta, né? Perdeu para a gente. Eles classificados em segundo. E no grupo 2, o Coxa. Surpreendente, Coxa. Está nas oitavas, depois de muitos e muitos anos. Atlético Mineiro em segundo. No grupo 3. No grupo 4, o Vasco da Gama também garantiu a vaga. E no 5, o Internacional. Timão, é claro, a gente ficou em primeiro. Então, cara, só o Atlético Paranaense realmente que não classificou dos times brasileiros. O restante todos avançaram. Melhorando cada vez mais nossa média nessa atual temporada. Temos agora jogo contra o Fortaleza. Mas, cara, fica tranquilo, fica de boa. Próximo episódio a gente joga essa parada. Dá um descanso aí para o N11. Reencontro com o Perebinha. Tamo junto e até mais.